Muitas vezes um fim de semana começa de forma promissora, dá um mergulho negativo e acaba subindo. Foi isso que aconteceu nesse fim de semana em Paul Ricard com Caio Collet. Ele tinha dois objetivos claros e ele vai narrar pra gente agora como foi esse fim de semana. Um fim de semana que ele classifica como médio. Um lado muito positivo e outro nem tanto. Caio, bem-vindo. Feliz pro seu fim de semana na França? Fala, Lito. Prazer estar aqui de novo. É, feliz 100% não. Eu acho que foi um fim de semana bem difícil, de bastante aprendizado, mas vindo de Barcelona eu tinha duas coisas bem claras na cabeça, que eram melhorar a classificação e ter um pódio tempo na corrida 3. E foram duas coisas que a gente conseguiu fazer, mas acho que sábado foi um dia tão ruim que apagou um pouco nosso final de semana. Então eu fiquei um pouco abalado com isso, mas acho que consegui recetar e ir forte pra corrida 3, que foi uma corrida bem difícil, com condições diferentes. Então, mas no geral acho que foi um fim de semana bom, mas não posso estar 100% contente com o final de semana. Vamos etapa por etapa. Prova de classificação. Essa era uma das coisas que você tinha ficado insatisfeito em Barcelona. Agora em Paul Ricard, como foi? Eu acho que em Barcelona realmente foi ruim a classificação. E em Paul Ricard, quando eu cheguei na pista, o meu objetivo era estar sempre entre os primeiros, desde a primeira volta que eu desci. Então, desde os treinos, eu tinha que estar no ritmo dos primeiros. E foi uma coisa que eu fiz, acho que no treino não teve uma volta que eu não estava ou em primeiro ou segundo. Eu acabei em segundo lugar no treino. E o primeiro set da classificação eu estava em segundo também, a menos de um décimo da pole. E para o segundo set, acho que eu fui um pouquinho otimista demais. Eu quis mudar um pouquinho o carro para buscar esse um décimo, fazer a pole. E acho que foi uma coisa que eu não devia ter feito, porque acho que a gente foi para o lado errado. Mas é aprendizado. Mesmo assim, a gente classificou entre os cinco, o que foi muito bom. Brigando pela pole também. Então, acho que quando você chega nesse level, entre os cinco primeiros, qualquer detalhe faz toda a diferença. E eu acho que foi um pouquinho mais da minha parte. Eu que tomei a iniciativa de ir para uma outra direção, para o último set. E não foi a decisão correta. Mas faz parte, é aprendizado. Então, no geral, acho que foi um bom treino e também uma boa classificação na sexta-feira. E agora, o lado ruim do fim de semana. As duas corridas do sábado. O que aconteceu, Caio? Você, com o quinto tempo no treino, largou em oitavo, por causa da invenção de grid. Daí para frente, como foi? É, eu acho que quando eu larguei, na primeira volta eu perdi duas posições. E depois disso, na minha cabeça, eu estava tentando pensar um pouco demais. Eu vi que eu não estava com muito ritmo. Para mim, cara, tinha alguma coisa errada. Porque acho que o nosso carro estava muito bom desde sexta-feira. E tanto o Victor estava mostrando isso, porque ele brigou pela vitória. E eu estava sem ritmo nenhum. E foi uma coisa muito estranha. Porque eu estava com o engenheiro discutindo um pouco no rádio. E depois da corrida, eu falei, cara, não é possível que eu sou tão ruim assim depois da sexta-feira. E acho que tem alguma coisa de errado. E a gente viu um pouco os dados e tudo mais. E parecia estar tudo certo. Até porque, todas as voltas, eu estava com DRS e tudo mais. Então, era difícil de ver alguma coisa. E na corrida 2, quando eu larguei, Uma das válvulas explodiu e entrou para dentro do motor. E o motor acabou ali. Então, acho que foi um fim de semana difícil. Depois da primeira corrida, eu queria recuperar. Eu queria mostrar que não era para aquilo que eu estou ali. Acho que a primeira corrida foi realmente muito, muito ruim. E na segunda corrida, eu andei 10 metros. Então, acho que sábado foi um dia realmente para esquecer. Um dos dias mais difíceis da minha carreira. E para o domingo, eu tinha que recetar e ir de novo. Bom, acabou dando certo no domingo. Como é que foi a corrida? Porque com aquela chuva inicial, A pista deve ter mudado significativamente. Do começo até o fim, ela foi mudando. E o seu carro permaneceu competitivo todo esse tempo? Sim, permaneceu. Acho que o meu carro está muito competitivo o final de semana inteiro, Independente das condições. E acho que foi a primeira vez que andei na chuva com esse carro. Então, foi um pouquinho de uma surpresa, uma experiência nova aí. E a corrida em si, eu larguei mal. Acho que eu perdi duas posições também na primeira volta. E depois eu recuperei uma posição, acho que na terceira volta. Fui para sexto. Larguei em quinto, fui para sétimo. Depois, sexto. E acho que na volta cinco, parou de chover. E meu engenheiro veio no rádio e falou, ó, está a 30 graus. A pista vai secar super rápido. Acabou de parar de chover. Então, você precisa tomar cuidado e começar a gerenciar um pouco os seus pneus. Ainda faltam 16 voltas para acabar a corrida. E se você continuar com esse ritmo, você não vai chegar no final. E foi o que eu fiz. Acho que da volta cinco até a volta catorze, eu fiquei um pouquinho de boa, gerenciei meus pneus. E realmente estava bem difícil de não deixar eles super aquecerem com a pista secando. Acho que quem viu a corrida, qualquer reta ou qualquer outra oportunidade que a gente tinha, a gente ia procurar água ou fazer alguma coisa para tentar esfriar eles. E da volta catorze até a última volta, foi quando eu comecei a atacar. E acho que eu consegui ir para frente. De sexta, eu fui para terceiro. E depois, acho que faltou um pouquinho para buscar os dois primeiros. Mas, no geral, foi uma corrida muito boa. Caio, agora já são duas rodadas, seis corridas da Fórmula 3. Qual é o balanço que você faz dessa fase inicial? Eu acho que Barcelona foi uma etapa boa em termos de corrida, onde eu pontuei nas três, tive um pódio também. E foi o Ricardo um pouco diferente. Acho que eu estava super rápido na classificação, consegui bem. Tive um pódio na corrida três, que também era meu objetivo. Mas, sábado, zero pontos. Então, acho que é um pouquinho misturado. Acho que para Red Bull Ring e para o Red da temporada, eu preciso juntar essas duas coisas e ter uma classificação forte, um ritmo forte. E pontuar nas três corridas. Então, acho que isso que é o que eu preciso fazer. Mas é a experiência. Acho que essas duas etapas, eu vivenciei experiências diferentes. Então, uma classificação ruim, outra com uma classificação boa. Outra com um sábado bom e um domingo ruim. E essa agora com um sábado ruim e um domingo bom. Então, acho que foram duas etapas bem diferentes. Então, o meu objetivo agora é juntar o que eu aprendi nas duas e buscar melhorar para a próxima etapa. E o que você prevê que você vai encontrar de dificuldades e de vantagens para você em Red Bull Ring? Acho que Red Bull Ring, por ser uma pista que a gente testou, eu me senti muito confiante com o carro e também com a pista em si, é uma pista que eu gosto bastante. Acho que as condições vão mudar muito. Quando a gente andou lá, estava quase nevando, dois graus. E agora vai estar verão, 30 graus, bastante sol. Então, realmente, vai mudar bastante. Mas acho que o sentimento e o feeling não vai mudar. Acho que eu vou conseguir. Eu estou indo bem confiante em Red Bull Ring. Acho que a gente vai conseguir fazer uma boa corrida. E é focar nos detalhes. Acho que esses detalhes que eu cometi, esses erros que eu cometi na classificação em Paul Ricard, de tentar mexer, tentar melhorar, ser um pouquinho otimista demais, eu já tenho essa experiência. E também, sábado, acho que vai ser um dia que eu vou ter que ir para frente, conquistar ponto. E domingo, se Deus quiser, batalhar por mais um pódio. Quem sabe é uma vitória. Então, acho que é isso que eu posso esperar. Mas tem bastante trabalho a fazer. Não vai ser fácil. E vamos ver. Caio, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar, então, depois de Red Bull Ring, esperando que a gente converse quando você descer do pódio. Muito obrigado, Caio. Até a próxima. Obrigado a você, Lito. Prazer estar aqui de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho